O delivery do Maverick funciona de terça-feira a domingo a partir das 6 horas da tarde Mas quem pedir as pizzas pode ter uma surpresa Quem faz as entregas é o próprio pizzaiolo e proprietário da casa, Gino Contin A ideia surgiu após um apelo dos próprios clientes durante a pandemia do coronavírus A gente não poderia zerar o faturamento Então nós tivemos que nos adaptar e fazer o sistema de entrega Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, como eu não tinha experiência nenhuma com delivery Não tinha software para isso, nada, nem sabia quem eram as empresas que terceirizavam isso E eu mesmo saia entregar Então muitas vezes eu estava aqui no forno fazendo pizza, fazia 3, 4 pizzas Colocava na bolsa, saia com a minha moto, fazia entrega, voltava, fazia pizza E não só eu de pizzaiolo, tinha os outros pizzaiolos trabalhando também E aí eles continuavam, pegavam mais pizza e se levavam Essa foi a primeira parte Clientes que querem que eu entregue por uma questão de segurança Então tem muita gente que está realmente muito preocupado com a pandemia E tem um pouco de preocupação com o motoboy Então ele me vê na minha figura mais confiança Porque ele sabe que eu vou me higienizar, que eu vou tomar todas as medidas cabíveis Então muitos clientes ainda ligam e falam assim, eu quero que o Gino entregue O Maverick também trabalha com o sistema drive-thru O cliente passa e recebe o produto no carro Então a pessoa para e é impressionante Muitos clientes chegam com dinheiro dentro de saquinho Com o dinheiro certo da compra, te dá o dinheiro e pega a pizza Porque ele não quer tocar numa máquina e ele não quer tocar no meu dinheiro Entendeu? Por uma preocupação do dinheiro estar contaminado O salão onde os clientes consomem pizzas, porções, vinhos e outras bebidas Ao som de música ao vivo, hoje está sim vazio No sistema de delivery é entregue apenas o cardápio de pizzas Vendas que não suprem nem 30% da demanda normal da casa Isso não supra 30% da minha necessidade Porque eu tinha música ao vivo e tinha a comida na mesa Então, por exemplo, um casal que senta, dois casais Sentou, comeu uma pizza, comeu uma porção, tomou duas garrafas de vinho e assistiu o show Ele vai pagar pelo show, pagar a portaria Então, a somatória de uma mesa, uma mesa daquela Seria equivalente, tipo assim, a, sei lá, oito pizzas Dez pizzas, dependendo de quanto eles gastassem Então, para suprir uma mesa daquela, eu precisaria entregar oito pizzas Olha a dinâmica que é Outra preocupação é a queda dos pedidos via delivery desde a última semana Todo mundo que não tinha delivery passou a ter Então, isso é um fato E teve pessoas que não tinham produto para delivery Criaram produto para delivery para poder ficar aberto Segunda parte As pessoas ainda estão com dinheiro Então, é muita gente com delivery O pessoal gastou bastante no começo Porque no começo da pandemia parecia mais uma férias do que uma pandemia E agora a realidade começa a ficar um pouco maior Qual a realidade? Um pouco da preocupação, outros não Mas a maior realidade é que o dinheiro está acabando Se o isolamento social continuar O empresário acredita que vai ser difícil manter os serviços Se a gente tiver aqui por mais tempo Eu acho que a maior parte das casas não aguentam até o final de maio Não aguentam O dinheiro que está entrando com delivery As prioridades são o que? Pagar os funcionários Segundo lugar, pagar fornecedores de suma importância Então, assim, quanto cada um de nós temos de boletos em aberto Contas atrasadas e tudo mais Para acabar com o dinheiro